No TVC, nós estamos preparados para lhe informar. Olha quem já está aqui comigo, ó. Ele, senhoras e senhores, Gerson Vassoff, a rádio que toca notícias. É, a CBN Campo Grande, a emissora que compõe o grupo RCN. Ô, Gerson, Polícia Militar Ambiental irá promover diversas atividades na Semana do Meio Ambiente. Muito bom dia. Bom dia, Gerson Zael. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagos. Nós já estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente. Então, no período de 5 a 9 de junho, o Batalhão da Polícia Militar vai promover diversas atividades e palestras em comemoração à Semana do Meio Ambiente por todo o Mato Grosso do Sul, inclusive Três Lagos. O evento tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de preservação e da educação ambiental para o desenvolvimento sustentável do país. A Semana do Meio Ambiente é aí uma iniciativa realizada anualmente e que busca chamar a atenção da sociedade para as questões ambientais e promover a reflexão sobre a importância de preservar e conservar os recursos naturais. Por ano e ano, nesta semana, diversas ações serão realizadas abordando temas sobre a conservação da fauna e da flora, o combate ao desmatamento ilegal, a importância dos recursos hídricos e a necessidade, então, de reduzir o impacto ambiental nas tecnologias humanas. Além disso, terão ministradas palestras que visam, então, contribuir para essa conscientização. Dessa forma, todas essas ações e palestras que foram convidadas pelo contrário da Polícia Militar Ambiental, durante a Segunda do Meio Ambiente, desempenharão aí um papel crucial na conscientização e na mobilização da sociedade para a importância da preservação. Então, fique atento durante os próximos dias, com todas as atividades de madrugada do Sul, ou na grande maioria, o batalhão da Polícia Militar Ambiental vai promover essas palestras e ações. E é bom ser para a gente comparecer, né, Israel? Promover essa conscientização da população aí, aproveitando essa iniciativa da Polícia Militar Ambiental. Exatamente. Agora, Gerson, como de costume, como de praxe, Campo Grande também está aí registrando essas temperaturas mais baixas durante a madrugada, e no decorrer do dia também está em elevação, está tempo seco. Como é que está o tempo aí na capital, meu amigo? Já dei uma olhada aqui para a janela para poder te falar, Israel. Sem, hoje poucas nuvens, já amanheceu com a temperatura um pouquinho mais alta aqui em Campo Grande, o final de semana estava bem fresquinho, mas hoje já o Solzão colocando as caras aí de volta, nesse momento 25 graus na capital, e parece que esse vai ser o clima também durante o resto do dia, Israel. Do quê? 25 graus, e esse vai ser o clima durante o resto do dia aqui em Campo Grande também. Ah, tá, eu entendi, véspera de feriado. Aí eu ia te perguntar, esse feriado é de passar pelo corpo, é um perfume, é de comer? Não, não, não é nenhum feriado, não. Grande, essa semana nós temos um feriado na quinta-feira, né? Mas até lá, vamos com calma, né, seu Gerson? Vamos com calma, vamos... O plantão também, Israel, então para mim não vai mudar muita coisa, apesar desse feriadão chegando aí. Eita, Gerson, obrigado, meu irmão, uma ótima tarde de trabalho para vocês e todos da equipe CBN Campo Grande. Valeu, bom trabalho para vocês por aí também. Gerson Vassou, direto da capital, trazendo os destaques da nossa Campo Grande e também do nosso estado de Mato.